A prisão do Lula é humilhante para o povo brasileiro e de Jardias de Vasconcelos. É de fazer pena a prisão do Lula, preso por um apartamento que ninguém sabe se é dele, por uma reforma de uma chácara, qualquer pessoa de classe média poderia fazê-la. Tudo isso é muito pouco. Diante das grandes fortunas oriundas, sabe lá como? Praticamente só o Lula preso. Muito triste ver a imagem do Lula, velho e acabado. Muito pouco para quem pagou a dívida externa do Brasil. Uma dívida historicamente impagável. 900 bilhões de dólares. Quando deixou a presidência, 600 bilhões de superávit. Um presidente que tirou 40 milhões da miséria. Lula, quando foi presidente, o Brasil era a 18ª economia do mundo. Ao deixar o governo, a 5ª economia. Aqueles que acabaram com o Lula. Hoje o Brasil tem 70 milhões na miséria. Milhões de brasileiros que vivem como etíopes. Com mais de 120 milhões na pobreza. Quando começaram a destruir a imagem de Lula. O Brasil ainda era a 5ª economia do mundo. O Brasil ainda era a 18ª economia do mundo. O Brasil ainda era a 18ª economia do mundo. voltará brevemente ao Fundo Monetário Internacional. O Brasil será refém, novamente, da dívida externa. Sem divisa, o nosso PIB, sendo transferido para os bancos internacionais. Como hoje, para os banqueiros nacionais. Muito triste ver o Lula, o maior presidente do Brasil. Acabado, velho, liquidado. Como se fosse um zé, ninguém. Propunho ao Congresso Brasileiro que faça uma lei. O direito de transmutação de pena. Estou aposentando. Convidaria alguns brasileiros humanistas. Daria alguns dias de minha vida em troca da liberdade do Lula. A sua imagem de preso político. Acabado. É humilhante para a nação brasileira. Edi Jardias de Vasconcelos.